Oi gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn Torrens, eu sou mãe do Fernando Miguel, gêmeos, de 5 anos. E esses dois menininhos transformaram muito a minha vida. No momento que eles nasceram, eu renasci, literalmente. E eles mudaram muitas coisas, desde o momento que eu soube que seria mãe deles. A transformação foi tão grande, tão grande, que hoje eu tenho uma profissão diferente do que eu era de quando eles nasceram. E eu tive a honra de ser convidada pela tribuna para dividir a minha história com vocês, compartilhar. E eles fizeram uma matéria com muito carinho para vocês, contando toda a minha trajetória antes de ser mãe, que também foi muito dura, até ter eles. E a chegada deles e o pós também. Então, estou muito feliz de estar aqui. E quero, do fundo do coração, com muita emoção, falar para você que está no sonho de ser mãe, não desista. Para você que é mãe e está numa situação difícil, não desista também. Existe uma força maior que nos rege, nos protege e fortalece. Eu espero que vocês todas estejam, nesse momento, recebendo esse abraço de energia positiva e de amor divino. Um beijo. Espero que vocês gostem da matéria, que está no capricho. Tchau. 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 Tchau.